Música Superior Tribunal de Justiça cedia a cerimônia de lançamento da 20ª edição do Prêmio Inovare. O lançamento do prêmio contou com a participação de diversos ministros de tribunais superiores, autoridades e representantes do sistema de justiça. Na cerimônia, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, falou sobre a importância do Prêmio Inovare, que incentiva as iniciativas positivas no âmbito do Poder Judiciário. A cada ano, o prêmio estimula a todos os envolvidos na promoção da justiça a saírem de suas zonas de conforto em busca de uma manifestação jurisdicional mais acessível e inclusiva. Uma das premiações mais importantes da área jurídica no país, o Prêmio Inovare, já recebeu desde sua criação, em 2004, mais de 8 mil práticas e premiou, homenageou e destacou 260 trabalhos que têm como objetivo principal aprimorar o funcionamento da justiça brasileira e torná-la mais rápida, acessível e eficiente para a população. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou os efeitos relevantes do prêmio para o sistema de justiça. O Prêmio Inovare é um controle social sobre o sistema de justiça, porque ilumina as boas práticas e, portanto, permite a fixação de parâmetros para a separação do joio e do trigo. Em comemoração aos 20 anos do Prêmio Inovare, o destaque desta edição levará o nome do primeiro presidente do Conselho Superior do Instituto, o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, comemorou a escolha do nome de Tomás Bastos para a homenagem. Um dos idealizadores, talvez o principal mentor do prêmio Inovare, cuja memória tem que ser mesmo reverenciada, cultuada como grande homem público. Ele foi um grande homem público. As sete categorias desta edição terão tema livre. Já o prêmio destaque será Defesa da Democracia e do Estado de Direito, como explica o diretor do Instituto, Sérgio Renaud. Nós vamos premiar como destaque uma prática que melhor represente a defesa da democracia e do Estado de Direito, porque nós acreditamos que esses são temas fundamentais hoje no Brasil. Sempre foram, é um tema temporal, mas ele assume relevância bastante grande nos últimos tempos no Brasil. Os interessados em apresentar práticas inovadoras em benefício da Justiça devem acessar o site do Inovare para conhecer o regulamento. As inscrições vão até o dia 8 de maio.